Olá pessoal, você que nos segue no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, eu quero mostrar mais um pedacinho do Egito dessa vez para você. Nós estamos em Memphis. Memphis foi a primeira capital do Egito, fundada pelo faraó Narmer, da primeira dinastia egípcia. E ela passou por muitos outros faraós depois, até a época de Ramsés II, que estaria no século XIII a.C. Aqui eles encontraram um grande colosso de Ramsés II, várias estátuas dele e também de seu pai Seth I. Provavelmente até algumas coisas foram construídas por Seth I, mas Ramsés acabou roubando a glória do pai como ele sempre fez. E aqui atrás tem uma esfinge muito curiosa. Ela é uma esfinge feita de alabastro. Alabastro é aquela mesma pedra que é mencionada no evangelho que a mulher levou o perfume de nardo para ungir os pés de Jesus. Você se lembra desse episódio? O alabastro é típico aqui do Egito. Essa estátua, essa esfinge feita de alabastro, ela era muito bonita quando estava pronta na ocasião e foi encontrada aqui, mas eles cometeram um erro na restauração da estátua que colocaram cimento nela e acabaram estragando grande parte da estátua. Havia uma outra coisa que acontecia também. Vem cá que eu vou mostrar para você. As pessoas costumavam vir até a esfinge, os turistas, você vê que aqui está cheio de turistas, e eles sentavam em cima dela como se fosse um cavalo, tiravam foto lá de cima e se incomodava realmente. É uma antiguidade de mais de 3 mil anos. Então o que eles fizeram? Abriram esse fosso aqui para impedir as pessoas de subirem até no topo da esfinge. Ao abrirem o fosso, descobriram um pedaço de papiro onde estava o desenho do que seria uma esfinge e o nome de Set I. Daí alguns deduziram que poderia ser uma esfinge do faraó Set I. Outros pensam que não seria de Set I, que seria de Hatshepsut. De acordo com a cronologia que eu deduzo, Hatshepsut seria aquela rainha que cuidou de Moisés quando ele foi encontrado no rio Nilo, a filha de faraó, melhor dizendo. Lembra que Moisés foi criado como o filho da filha de faraó? Pois é, Hatshepsut, na minha opinião, seria esta mulher. Então aí tem a divisão das teorias, das opiniões. Alguns pensam que a esfinge seria de Hatshepsut, outros pensam que seria de Set I e até alguns que pensam que seria de Hamseh II. Na verdade, eu não posso afirmar qual dos faraós seria aquele que emprestou seu rosto para fazer a esfinge de alabastro. Mas eu posso tirar algumas impressões dessa história. Em primeiro lugar, o passado da humanidade é cheio de mistérios. Mistérios que talvez nós nunca mais desvendaremos, a menos que algum achado possa lançar luz, identificando ou ratificando uma teoria sobre as outras. Mas falando em esfinge, ela também me faz lembrar uma lenda que corria desde a época dos egípcios, mas que quem sistematizou melhor para a posteridade foram os gregos. A ideia de que a esfinge seria um animal com o rosto humano e corpo de leão que devorava as pessoas que não lhe decifravam a charada. Ela aparece especialmente na história famosa da mitologia egípcia do Édipo. Você já deve ter ouvido falar de complexo de Édipo, um homem que, segundo a mitologia dos gregos, agora estou falando dos gregos, apaixonou-se pela mãe e matou o próprio pai. E diz essa história que depois da tragédia em que ele acabou tendo o seu destino cumprido, ele encontrou-se com a esfinge. E a esfinge lhe propôs uma charada, Decifra-me ou devoro-te. E segundo a mitologia de Édipo, se ele não decifrasse a charada da esfinge, ela o devoraria. Ele então ergueu a sua espada e com destemor disse, Decifra-te. Aí a esfinge acabou propondo para ele uma charada curiosa. Qual seria o animal que de manhã anda de quatro, ao meio-dia anda de dois, e ao entardecer anda de três? Édipo não pensou duas vezes e respondeu, Esse animal é o ser humano, porque na manhã da sua vida ele está aprendendo a andar, engatinhando, anda de quatro. Ao meio-dia da sua vida, já adulto, anda com as duas pernas, anda de dois. E ao envelhecer, no entardecer da sua vida, ele precisa de uma bengala e anda de três. Segundo a mitologia, a esfinge não suportou ser decifrada e acabou se matando, e Édipo cortou a sua cabeça e levou até a cidade de Tebas, não Tebas do Egito, a Tebas da Grécia, e aí se tornou o rei daquela população ali. Eu quero pegar esta história, misturado com todo o mistério que o passado nos apresenta, e propor para você uma reflexão. Há muitas esfinges que ficam até hoje nos desafiando com a charada Decifra-me ou Devorte. Há pessoas que ficam angustiadas diante de questões que eles não conseguem simplesmente resolver. E de fato, a vida é cheia de mistérios. Por que Deus permite certas coisas? Por que a história correu por esse rumo e não por outro? Deixe-me dizer que eu reconheço que grandes achados da humanidade são fruto de pessoas curiosas que procuraram decifrar grandes questões. Mas também devo reconhecer que há perguntas que são sem sentido, que são apenas especulações. E sábio é aquele que consegue diferenciar uma pergunta honesta e boa de uma especulação barata e que não leva a lugar nenhum. Fazer perguntas inteligentes e honestas é importante, faz parte da nossa vida. Aliás, Deus me dá essa autorização. Tanto é que a Bíblia é o livro que mais tem perguntas a serem feitas. O próprio Jesus terminou o seu ministério na Cruz do Calvário fazendo uma pergunta legítima de sua alma. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o que diferencia uma pergunta de uma especulação? Em primeiro lugar, o que você quer ganhar com essa pergunta? Em segundo, como você reage quando não tem a resposta dela? Você continua com outras especulações? Você entra em paranoia? Ou você termina como Jesus? Isto como Jesus. Porque na Cruz do Calvário, ele questionou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai não deu resposta. Mesmo assim, no silêncio de Deus, ele teve paz para dizer Senhor. Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, entregue o meu espírito. Com base nisso, eu digo, toda vez que uma esfinge moderna aparecer para você com a proposta Decifra-me ou devoro-te, entregue a sua ansiedade, ó Senhor. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Porque o grande Deus tem cuidado de mim e de você. Há muitos mistérios da história. Eu não sei se essa estátua foi de Hatshepsut, de Sete I, de Ramsés ou até de algum outro. Mas de uma coisa eu sei. Um dia Deus voltará, com poder e grande glória. E todas as dúvidas serão sanadas. Até lá, tenho muitas dúvidas, muitas perguntas. Mas eu quero...